Queria ser qualquer ajo? Bom, vou-vos levar até àquilo que será o meu novo quarto de guerra. Algo completamente... Estou aqui para estes cantos, aqui em cima. Amanhosa, assim, pequenino. Bom, isto basicamente vai ser o meu novo quarto de guerra. Aqui compilar todo o material que estava no quarto de guerra, com outros que estava armazenados em diversos locais. Aqui vai estar tudo aquilo que faltava, o próprio complemento. Concretamente o quarto de guerra. Sacos de areia, redes camufladas... Aqui vai estar tudo, até que há muitos empuílios, cá vamos lá, vai cá estar tudo. Muitos passos, muitos arrumbos. Isto é aquilo que eu chamo de um quarto de guerra. Ok? Temos tantos... Aspecto... Inconfortável ali, isto claro. Não sei como tem que ficar. Vai demorar bastante tempo. E vai ficar absolutamente perfeito. Maravilhoso. Mas... Ai, olha-me a cabeçada. Mas vai demorar-se o tempo. Digo de qualquer modo. Tem bastante luz, umas coletinasinhas para proteger o material. Vai ficar bastante resguardado. Mas esteja bem disposto. Tudo colocado, recolhido. Como o relé do quarto de guerra que tem, assim. Ok? E é isto. Está terminado. Vou voltá-lo abaixo. Chega para estas escadinhas maravilhosas. Espero que tenham gostado. Diga um like. Vou fazer um pequeno criado aqui. Estou passando aqui para o ideal. Até já. Tchau. 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 Tchau.